Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Arezzo, referentes a 3D1 do 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois dos 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 8,6% de 1,311 mil para 1,424 mil. Um ganho de 113.218. Lucro bruto subiu 13,1%, lucro operacional cresceu 10,4%, EBITDA subiu 9% e o lucro do período subiu 13,8% de 107 mil para 121.770. Um ganho de 14.758. Margem bruta subiu 2,19 pontos percentuais, margem operacional cresceu 0,17pp, margem EBITDA subiu um pouquinho aqui 0,05pp e a margem líquida cresceu 0,39 ponto percentual de 8,16% para 8,55%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral aqui. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 12,5% de 1,265 mil para 1,424 mil. Um ganho de 158.808. Lucro bruto subiu 17,1%, lucro operacional caiu 12,5%, EBITDA recuou 6,2% e o lucro aqui do período subiu 6,9% de 113.863 para 121.770. Um ganho de 7,907. Atenção aqui para a questão operacional, queda no lucro operacional, ponto de observação aqui apesar do aumento aqui da receita e do lucro também. Margem bruta subiu 2,17 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,08pp, margem EBITDA recuou 3,01pp e a margem líquida caiu 0,45pp, passando de 9% para 8,55%. Atenção aqui também, queda de margem. Operacional aqui, lucro operacional, EBITDA, pontos de atenção e a queda aqui na margem também. Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 14,5% de 4,233 mil para 4,846 mil. Um ganho de 613 mil. Lucro bruto subiu 15,1%, lucro operacional cresceu 1,6%, EBITDA subiu 8,6% e o lucro do período recuou 6% de 424,708 para 399,400 mil. Um recuo de 25,308. Margem bruta subiu 0,3 ponto percentual, margem operacional recuou 1,46pp, margem EBITDA caiu 0,86pp e a margem líquida recuou 1,79 pontos percentuais de 10,03% para 8,24%. Então aqui, de positivo, ganho de receita aqui. Porém, parte operacional, vamos ver a DRE resumida, está apertando um pouquinho aqui. E essa variação aqui negativa no lucro também merece atenção. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$3,60. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$59,88. PL, últimos 12 meses, R$16,64. Eu acho que está um pouquinho elevado aqui o PL, ok? Está aí acima de 10, um PL acima de 10. Eu acho que para os padrões atuais da economia, fica um pouco perigoso aí, né? Então, PL abaixo de 10, estaria mais interessante. Então, olha aqui no PL. PSR, 1,37. PSR, ok. Abaixo de 1, com ótimos resultados, estaria melhor ainda. Porém, está ok aqui entre 1,5, ok. Sempre também utilizando em conjunto com outros indicadores. PVP, 2,28. Eu acho um PVP acima de 2, um pouquinho elevado, ok? Valor patrimonial por ação, R$26,21. Ou seja, estamos pagando R$59,88 por uma ação que vale R$26,21. De acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, 2,28. Estamos pagando 128,4% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,7%. Um retorno ok. Acima de 15% estaria mais interessante. Porém, está ok. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$2,891,000 para R$2,909,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$6,646,000 com dividendos últimos 12 meses de 3,2%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$51,465,000. Alavancagem está baixa aqui. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado 0,4% sendo dívida líquida 331,409 com EBITDA últimos 12 meses de R$773,202. Alavancagem ok. 0,4% está baixa. Pelo patrimônio líquido está em 11,4% sendo a dívida líquida 331,409 com patrimônio líquido de R$2,909,000. Alavancagem ok. Vamos ver aqui então a DRE resumida. 2022 para 2023 a receita subiu 14,5% de R$4,233,000 para R$4,846,000. Um crescimento de R$613,000. Os custos subiram 13,7% de R$1,950,000 para R$2,217,000. Um aumento de R$2,267,614. Com isso, o lucro bruto subiu 15,1% de R$2,283,000 para R$2,629,000. Um crescimento de R$345,427,000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 15,9% de R$1,819,000 para R$2,109,000. Um crescimento de R$2,289,592. Outras despesas, no caso receitas operacionais aqui, passaram de R$86,106,000 para R$38,927,000. Uma queda de 54,8% menos R$47,179,000 de outras receitas. Com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 1,6% de R$550,128,000 para R$558,784. Um ganho de R$8,655,000. Então aqui, atenção novamente aí, apesar de a receita ter subido, os custos aumentaram bastante aqui também. As despesas também aumentaram e houve uma queda aqui nas outras receitas operacionais, ok? Então não sobrou aí tanto aqui no lucro operacional em relação ao que ela ganhou ali de receita. Então, ponto de atenção aí na parte operacional aqui e as margens que eu mencionei. Resultado financeiro líquido passou de R$77,258,000 para R$182,843,000. Um aumento de R$136,7% ou R$105,585,000. Mais um ponto de atenção aqui, despesas financeiras aumentaram bastante. Com isso, houve uma queda aqui no resultado antes dos tributos, menos 20,5%. Passou de R$472,870 para R$375,941, uma queda de R$96,929,00. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechou aqui em 2022 com lucro de R$422,537,00 para R$398,673,00 em 2023. Uma queda de 5,6% ou menos R$23,864,00. E aqui, atribuída aos sócios, controladores de R$424,708,00 para R$399,400. Uma queda de 6% ou menos R$25,308,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$62,27,00, com base na cotação R$59,88,00, uma queda de R$2,39,00 ou menos 3,8%. Um ano antes, elas valiam R$68,92,00, com base na cotação R$59,88,00, uma queda de R$9,04,00 ou menos 13,1%. Elas começaram em 2023 valendo R$74,12,00 e fecharam o ano valendo R$64,53,00, uma queda de R$9,59,00 ou menos 12,9%. Então, aqui, observamos que ela acumula baixa de 13,1% e aqui nos números, a receita subiu 14,5%, o lucro bruto subiu 15,1%, o lucro operacional subiu 1,6%, porém, o resultado antes dos tributos caiu aqui 20,5% e o lucro caiu 5,6%, 6%. Eu acho muito importante sempre observar o resultado antes dos tributos, ok? E aqui está com queda de 20,5% contra aqui a ação, menos 13,1%, ok? Vamos ver aqui o gráfico, vamos lá para o comecinho, em 2023, dia 2 de janeiro, R$74,12, subiu aqui em janeiro, porém, passou a corrigir, né? Temores aí, economia global, os assuntos de sempre, né? Bancos quebrando Estados Unidos e aqui, a partir do mês 4, 5, começou a subir aí, antecipando, festejando aí a queda da Selic, porém, a partir do mês 8 aqui, economia global novamente, né? Temores, juros americanos, recessão, tudo junto aí, né? E aqui em novembro, ela não conseguiu surfar muito aí do ralezinho de final de ano, né? Pegou um pouquinho aqui lá para dezembro, só que ela não fez parte da festa aí, né? Então, ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço, R$59,60, por aí. Vamos ver então aqui a passagem dos números do 4T22 para 1T23, a receita passou de 1.311.000 para 1.025, uma queda de 21,8%, natural aí 4T, costuma ser mais forte mesmo, questão de sazonalidade, final de ano aí, festas, muitos presentes. E o lucro caiu de 107.000 para 63.141, ok, natural, margem 6,2%, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 10,3% de 1B para 1B131.000, e o lucro passou de 63.141 para 100.626, margem 8,9%. E aqui, 2T23, para o 3T23, a receita subiu 11,9% de 1B131.000 para 1B265.000, e o lucro de 100.626 para 113.863, margem 9%, e aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 24,8%, questões de sazonalidade, novamente aí, 2S costuma ser mais forte, passou de 2.156.000 para 2.690.000. E aqui, o lucro passou de 163.767 para 235.633, margem de 7,6 para 8,8%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de 2.449.000 para 2.690.000, e o lucro de 206.205 para 235.633, e a margem de 8,4% para 8,8%. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de 1.784.000 para 2.156.000, e o lucro caiu de 218.503 para 163.767, a margem passou aqui de 12,2% para 7,6%. Então, sempre de olho nas margens também. Aqui no gráfico, tendência aí, alta de receita, olho no lucro, olho nas margens também. Vamos ver aqui então, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 44,8% de 2.923.000 para 4.233.000. Um crescimento aí, bem expressivo, hein? E o lucro passou de 345.233 para 424.708, margem de 11,8% para 10%, aqui, aqui, 8,2%. Então, olho nas margens aí, nos custos, nas despesas. Vamos ver aqui no gráfico, ela teve o auge aí no valor das ações, né? Lá nos R$100,00, passando lá os R$100,00. E desde então aí, ela vem corrigindo aqui, né? 2022, observamos aqui, 2022, receita excelente aí. Apesar da queda aqui na margem também, o lucro também foi muito bom. Porém, desde então aí, 2022, de olho aqui no gráfico, sempre importante correlacionar com o gráfico aí. 2022, ela vem corrigindo, né? Notícias recentes aí, envolvendo o grupo Soma também. Então, quem não viu aí na época, recomendo dar uma olhadinha aí para entender o que está acontecendo aí, envolvendo aí a soma também, né? Porque isso fez as ações saltarem aqui, né? Mas, independente de notícias, sempre muito importante fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Olhar os números, olhar os indicadores aí e ver para onde é que a receita está indo, o lucro está indo, porque é para lá que as ações vão também, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Arezzo, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.